Uma ação de combate às arboviroses, dengue, chikungunya e zika vírus foi realizada em Teoflotone para conter o avanço dos casos de arboviroses na cidade. Parte das programações é realizada na Praça Tiradentes. Fantônia Pesso e Vitor Quina acompanharam as atividades. O Fantônia vai contar pra gente aí, Fantônia, esse mosquitinho, nós temos que sumir com ele de perto de nós, né? Mecometes, nós estamos na Praça Tiradentes, no centro de Teoflotone, onde o setor de vigilância epidemiológica realizou o primeiro dia das arboviroses. Vamos simplificar, é uma ação concentrada do setor de saúde da prefeitura. Ali no final da Praça Tiradentes tem uma blitz para prevenir contra dengue, zika e chikungunya, combater o mosquito da Aedes aegypti. Teoflotone começou o ano somente com dengue, mas agora tem dengue, chikungunya e até zika vírus. E aqui no Centro Cultural da Praça Tiradentes, os agentes de saúde aproveitaram para fazer a vacinação contra a Covid e também contra a gripe. E o número de pessoas que estão participando é bastante expressivo, foi satisfatório, mas faltaram os jovens, né? Mecometes, a maioria das pessoas que aproveitaram para se vacinar contra a Covid e também contra a gripe são pessoas com a idade, principalmente ali da melhor idade, depois dos 60. Então, vamos esperar que as pessoas não aproveitem ações como essa. Procure a unidade de saúde mais próxima de casa, se vacine, proteja, mas também combater o mosquito Aedes aegypti. Porque a Nicometes, há seis anos, a chikungunya chegou a ter o flutone, mas a informação dos especialistas estão observando que os efeitos dela, principalmente as dores articulares, estão mais agressivas, Nicometes. Então, é preferível combater o mosquito 10 minutos por dia, Nicometes, suficiente para que as pessoas possam evitar que esse mosquito complique a vida de todo mundo. Fantônia e Peço para o Balanço Geral com as imagens de Victor Cui. É isso aí, Vantônia. É esse mosquitinho que enche a paciência, né? Que torra, né? Que torra.